MÚSICA 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 Alô, comigo! Quase boa tarde! Eu sou o Jorge e vim trazer muita coisa que já foi falado agora Mas no olhar da vigilância, no olhar do serviço mesmo uma mensagem que fica aqui não combina com o mosquito então vamos incluir também o olhar não só do Zika, mas do Chico Gunho e da Dengue e outros não o mosquito, mas a sífilis que afetou também o cenário do ano passado então trabalhar na promoção da saúde também nesses cenários aqui eu trago além do foco da criança aqui a escritora que está contando com a equipe da organização um cenário mais um também da Chico Gunho em geral e algumas informações que podem ser relevantes aqui para o serviço e também que está na atenção a esses pacientes então, no tempo da gente o o Chico Gunho entrou no cenário epidemiológico de Pernambuco em outubro de 2014 quando houve a confirmação de um caso importado em Guaracica, Regulpa todos os casos de Chico Gunho e de Zika eles têm tido maior prevalência na área que tem colapso de água ou falta de água ou intermitência de água então tem o cenário ambiental que favorece o oétis então essa região foi a oitrou com parte do caso importado do estado da Bahia que estava naquele momento em epidemia então é um fluxo muito grande de viajantes entre nós Alagoas Bahia e Sergipe o cenário era muito favorável ao distrito porque nós vimos de um então o ano já começou com com a epidemia de dengue então a incidência alta alta incidência um colapso sobre a intervenção de água naquela região se tem o litoral em Pernambuco se tem o Agreste e tem o Sertão então no meio do Agreste houve um colapso de fornecimento de água perfil profil biométrico nós temos um período em que o mosquito o clima é desfavorável nele nesse ano de 2015 não foi o ano de 2015 todo se manteve um padrão climático favorável ao mosquito então foi uma pandemia persistente e aí isso explica muito da ocorrência dos casos que eu falei e fragilidade do período foi o período com mudança de governo então muda da capacidade básica dos municípios e até do estado de estar atuando para a dengue depois para a doença estava em recuperação como acontece pela transição de gestão então em fevereiro março de 2015 houve o surto de doença sistemática que depois nós vimos que era zika em julho houve o aumento de casos de Blambarré naquele momento foi por causa do zika também mas em agosto já começou a circular o chikungunya foi a identificação de casos autópicos e logo esse curso aí virou uma transmissão suscetada e se moveu do Agreste para as cidades mais populosas na capital e dos polos regionais então em 2015 logo em seguida a gente detectou a fibras falinha e em novembro de dezembro a gente observou o aumento do número de óbitos reacionais a ribaviroses em dezembro começaram a aparecer as formas ativas que a editora a Regina mostrou agora em janeiro óbitos e em março a primeira morte confirmada então aqui teve o relato dos óbitos e a primeira morte confirmada isso tudo dentro de detalhes um pouco mais inclusive trazendo informações de um mundo então na introdução que eu falei o primeiro caso autóctone foi aqui nessa região essa região que eu falei que tem o colapso de fornecimento de água e daí você a conservação de forma irregular que favorece a propagação do Aete na cidade de Iati os casos vieram de Camassari em agosto de 2015 antes havia tido casos em várias outras regiões houve um a Bíblia então eu trouxe também algumas informações de humor que ilustrar melhor o cenário a questão da crise também de Bíblia não só o dado clube de tabelas então se a gente vê um ano antes nós teremos a introdução do Chico Munha do Brasil no Avapá claro que são tipos diferentes um ano depois nós já estivemos com quase o mesmo dia 16 de setembro 16 de setembro em propagação em Pernambuco tudo como eu falei em 15 de outubro de 2014 tivemos o primeiro caso importado essa propagação então o primeiro foco que o Chico Munha dá na gente não é da forma aguda é da forma crônica então o serviço como a colega falou ontem e outras pessoas falaram hoje ele você vê cidades assim claro que é um exagero é uma ilustração mas o rumor que o Chico Munha cria a crise de publicação que o Chico Munha cria ele dizia que era cidade de zumbis que eles chamavam que era o op-deb que era seriado né todo mundo todo mundo estava encurvado então então a primeira crise que o Chico Munha cria para a saúde para o serviço é a questão não da fase aguda mas das dores das populações então era comum talvez fossem até outras coisas mas se tudo virava Chico Munha estamos todos doentes então assim a parceridade deserta as paradas claro que se a nossa gerente de bovirosa ela ia fazer as supervisões ela via isso realmente até afetava até os serviços então é uma gravidade para a saúde porque ela afeta também até a força de resposta da saúde quando ela acontece com a especificidade então quando as condições são favoráveis para essa propagação então é uma crise as áreas então aqui foi aqui são esses municípios né o maior dos casos estava em Iati pense que esse município é muito pequeno então isso aqui é um cenário até a semana 35 ou seja antes de começar a propagação a transmissão é um cenário pré pré é transmissão sustentável né pré-autoptonia então a cidade é um ponto quente ele logo foi identificado outros casos nessa região aqui pesqueira e falgada e gazeira destaque para óbitos e Recife e Olinga mas logo também caroalú que é por aqui houve uma propagação de casos então foi esse cenário pré circulação e logo depois ele se despeçou como vai mostrar por várias outras localidades sempre se mantendo quente aqui nessa região é o cenário de hoje então hoje nós temos as três raboviroses dele com mais de 100 mil casos tipo com quase 60 mil e zika com 10 mil com mais de 10 mil pouco mais como dito na fase inicial dos sintomas eles são indiferenciáveis então claro que há uma contaminação de uma notificação de um para o outro também há quem é do serviço a tripla notificação a gente tem as diferenções de três a gente tem no chikungunya também a questão do assim alguns pacientes eles podem não ter a forma clássica então todos tanto o chikungunya como o zika é importante ver os casos acentomáticos ou alimento acentomáticos eles têm um papel importante não só na transmissão mas também depois nas complicações podem haver complicações com formas que não que não tenham a forma clássica e aí não são detectadas e aí não são notificadas levam a necessidade de definir uma estratégia para a detecção também dessas formas aqui porque esse é uma fala que ele vai falar mais a frente focando nas crianças então os casos do chikungunya propriamente dito nós tivemos em menor de um ano 2% dos casos notificados 1% dos casos confirmados por quê? porque como a forma do chikungunya acontecer é o que a gente apresentou aqui ela não está descrita em nenhuma definição de casos então o sistema ele não capta o radar do sistema ele não capta nesses casos os casos vêm sendo notificados detectados mais pelo radar do CIEVES dos núcleos hospitalares e até da setoria de comunicação da secretaria então a notificação de rumores que depois ele vem chegado e confirmado mas a vigilância de rotina precisa ser aprimorada para a detecção desses casos então a baixa detecção recebe que é um subregistro e se mantém menores de 10 anos aqui quase 10% e menores de 20 anos quase um quarto um quarto dos casos aqui é o cenário que mostra que todas as regiões do estado são 12 regiões que foram afetadas pelo chikungunya essa curva mostra o cenário das três ramoverose e da microcefalia então aqui foi aquela epidemia de dengue que eu falei começou em 2015 claro que tem uma grande proporção de casos de zika aqui desde que de 140 mil o ministério estimou que aqui tem uns pelo menos 80 mil casos de zika em seguida poucos meses depois começou a curva de microcefalia em pernambuco foi um dos os mais afetados ou mais afetados aqui a transmissão suscitada do chikungunya que se destaca aqui em amarelo então a forma como o chikungunya vem sendo notificado aqui no zika como eu disse elas se contaminam há uma hipótese de ter mais casos de chikungunya aqui nesse ciclo de dengue mas a nossa parte realmente assim vê que o dengue está circulando também então são as três não temos a agroapirose preferida as três agroapiroses esse ano dizem que a menos elas circulam com um grande impacto em todos os serviços e confundindo e se complicando muitas complicações a gente vê um caso de dengue que teve depois de chikungunya teve o chikungunya que depois teve dengue uma infecção sequente ou próxima e um complica o outro e ajuda a dificultar o cenário aqui é o mesmo dado só que trazendo para antes para 2012 então aqui como era o nosso cenário anterior tivemos a última epidemia do FODEM 4 de 2012 aqui a epidemia de 2015 então tudo isso aí provoca na população uma interação de sintomas e efeitos devido a essas infecções no período de um ano dois até de mais próximos poucas semanas poucos meses então o organismo ele reage a essas infecções tem que entender que são áreas quentes e normalmente a população mais exposta ao Aedes tende a ter mais infecções então um cenário nosso muito grande é de não chamar qual infecção mas infecções sequentes certo uma para o próximo outra ou próximas o cenário hoje parece tranquilo então temos um período de baixo registro embora nosso cenário de nossa sazonalidade a preocupação vai acontecer em março então estamos na fase de preparação para as próximas ondas quando a gente fala de gestantes então o que nós temos aqui gestantes para esse tema nós fizemos uma vigilância de gestantes por causa do zika mas quando a gente observa a gestante ele vê que o resultado mais prevalente é de chifungunha certo então a maior causa de exotema em gestantes é de chifungunha seguida de e algumas crianças algumas mães ainda bem é uma minoria porque nessa fase aqui o dano é maior zika vírus então o zika vem sendo pouco detectado tem uma questão de limitação de diagnóstico mas esse cenário de maior prevalência de chifungunha no cenário de gestantes e da população é o que calcula esse aqui como o chifungunha está em 2016 até essa semana passada então aqui amarelo notificado vermelho confirmado então e quem não tem é porque não é porque não tem é porque não notificou está bem vermelho aqui só ilustrando como é que está o dengue também não está diferente e o zika ainda bem diminuiu a intensidade e vamos torcer para diminuir o impacto eu sempre trago uma ilustração de comunicação a gente tem uma equipe de assessoria de imprensa bem engajada o SIEMS também trabalha muito com monitoramento de humor uma ferramenta importante porque você antecipa algumas semanas um evento que você tem que responder então quando a gente falou de Chico Cunha eu mostrei a vocês que ele entrou em em 2014 certo antes a crise de 2016 foram os óbitos então nós tivemos aqui uma cidade pelo que eu falei ele recebeu a ligação das pessoas andando encurvadas outro rumor foi com os óbitos então assim não podia morrer nem um idoso com doença articular que associava o Chico Cunha tinha muito Chico Cunha acontecendo muita morte em relação ao Chico Cunha mas também virou um processo de comunicação de isso que tem que acontecer porque aí tudo virou vinculado de Chico Cunha e qualquer pessoa que morresse infartasse ou tivesse insuficiência renal era porque o Chico Cunha estava matando fazendo um então tem os dois lados tem que se centralizar o serviço para olhar essas comorbidades ou complicações renais cardíacas independente da formorbidade e olhar também a complicação do risco para que não se analise o conceito que o Chico Cunha está fazendo esse trabalho nem todo mundo que teve comorbidade tem complicação até qualquer doença cardíaca é mais prevalente do estado então os fatores que determinam essa complicação estão sendo esclarecidos então não é certeza que eu sou cardíaco vou ter monitorar comorbidades e monitorar Chico Cunha e cada caso vai ser um caso então aqui foi uma crise logo depois dessa epidemia que foi com o folha aqui nos municípios ele começou a generalizar certo foi confirmada a primeira morte então a gente está falando aqui em oito lá de janeiro certo em janeiro em abril foi confirmada a primeira morte e no mesmo abril já virou uma crise epidemiológica em comunicação a letalidade então assim como falou a Chico Cunha virou o que era por exemplo o que só falava da vacina de influência antes virou a principal hipótese diagnóstica de óbito em Pernambuco e aí a comunicação tem que trabalhar tudo porque houve uma sequência de rumores de óbitos em idosos pessoas ilustres não podia morrer nenhuma pessoa famosa com mais idade que era Chico Cunha relatos de óbitos em colega de trabalho então virou e familiares está assim minha tia morreu será que era Chico Cunha? meu avô morreu será que era Chico Cunha? pode ser não vamos negligenciar o Chico Cunha mas tem temos que trabalhar também a comunicação nesse cenário e aí trabalhar a qualificação de cada óbito depois a gente mostra os resultados para ver a magnitude disso então aqui tudo na notícia de jornal aqui ainda mantém mais a frente e qual o cenário? então quando a gente vê aqui esse caso aqui foi de abril certo? quando a gente pega os óbitos por hipopiroses notificados em decreto ou não Chico Cunha vai ter que ver aqui o início da transmissão do Zika e o início da transmissão sujetada a Chico Cunha então realmente há um impacto no contato de óbito escuro apobreosa que era o cenário que tinha sozinha você vê que as notificações aumentam tem um pico em março-abril então realmente tem uma relação do impacto da relação a Chico Cunha e dele nesse âmbito do óbito ninguém sabe se sozinha a Chico Cunha se dá isso ou se sozinha tem que dar isso mas eu vi esse aumento em abril que quando foi a crise depois já estava diminuindo então até agora aquele jornal que falou em agosto óbito chegou a gente dispara foi a menor excelência então é um assunto importante relevante é sério mas tem que trabalhar bem as duas coisas o evento e a crise que o evento cria quando ele trabalha com criança então os óbitos mais ou menos 4% dos óbitos são menores de um ano quando você acumula 6,5% e até 10% até 10 anos 8% dos óbitos foram menores de 10 anos isso aqui é acumulado não é exclusivo não agora 65 anos o exclusivo é mais ou menos 43% então o importante também além das crianças é o pessoal acima de 65 anos o que é para qualquer cenário de letalidade então hoje o que nós temos então veja bem nós como o professor Carlos falou mais cedo nós temos mais ou menos 100 por ano está até aqui 101 por ano de 2015 esse ano tivemos 382 óbitos então mais de 300 por ano de aumento os resultados laboratoriais são esses então mais ou menos um quarto dengue então dengue está circulando sim metade de chikungunya realmente é o que tem mais impacto e a aí eu não sei a gente usa muito rótulo com a infecção não pode ser com a infecção não sei pode ser infecção subsequente ou infecção próxima pode ser pode ser um viés do diagnóstico porque hoje o chikungunya demora muito pode ser o cara teve chikungunya em fevereiro correu em junho mas o resultado laboratorial do chikungunya você não presta atenção e é delícia então tem que olhar muito cuidado porque o chikungunya ele causa muita morte mas ele também leva muita culpa pelos outros então assim não vamos tranquilizar desqualificando uma capacidade de chikungunya matar mas também não vamos rotular como se todas as causas fossem por eles então o perfil o paciente tem que ter mais cuidado além das crianças é o idoso aqui está o perfil aqui ele mostra mais ou menos os resultados laboratoriais certo o chikungunya realmente de 74K óptimo aí tem a questão a gente está em uma crise a gente começou a divulgar essa tabela que é de resultado positivo não é de confirmação de óbito aquele óbito ele teve um resultado positivo para chikungunya não quer dizer que chikungunya matou aquela pessoa que só que se deram vier na imprensa chikungunya mata 74K não aquela pessoa teve uma positividade em muitos exames se for higiene principalmente você tem que avaliar caso a caso a plausibilidade tem muitos desses casos aqui com positividade que quando você vai avaliar o caso ele tem todo o quadro de dengue ou tem todo o quadro de outra coisa então o cenário real é esse aqui nós temos hoje porque você tem que ir na casa do paciente você tem que ir no hospital do paciente contar com serviço municipal serviço do distrito sanitário vigilância hospitalar laboratório lacente disponibilidade de amostra de exame então daqueles 300 nós temos 13 óbitos 6 negra e 7 chikungunya isso sim são óbitos confirmados para chikungunya os outros são os que tiveram um resultado positivo provavelmente a maioria realmente de chikungunya provavelmente a maioria é realmente dele mas qualificado e revisado são esses 13 então a primeira frase que a gente tem que levar quando fala de óbitos chikungunya é que o diagnóstico corporatório positivo não recentemente confirma ele é um resultado positivo mas não é uma morte confirmada por chikungunya muita cautela provavelmente vai ser mas tem uma série de dificuldades que levam a essa reflexão e aí você depois vai ter esse cenário você vai trabalhar cotidinho sistematicamente o tempo que for necessário para que esses óbitos sejam avaliados quais as dificuldades então primeiro possibilidade de infecções sequentes ou por comitantes como eu disse tem caso que é chikungunya no laboratório até ter o dengue negativo pela questão da oportunidade de coleta mas quando você vê o quadro clínico era de dengue totalmente dengue então a pessoa provavelmente morreu de dengue e fechou e quando você vai com avaliação para o comitê de discussão de óculos ele fez essa pulgênia tem quadros atípicos graves relacionados a paciência assintomática ou assintomática a pessoa não teve nada de 2 segundos na faciência crônica e morreu aí quando você vê foi uma miosita cardíaca posta e cugunha colômbia viu isso não infarte agora quantos desses vão infartar vão ter essa miosita e vão ser confundidos como infarte e passa inclusive em pacientes que não tinham 4 cardíacos então essa é a grande pergunta que Brasil Pernambuco Colômbia vários países estão fazendo qual o grau esse é o desafio aqui que estão no baixo radar pacientes assintomáticos ou assintomáticos nunca vão ser notificados como xibunha ou dengue que tem as complicações e se eles tem a comorbidade é ótimo e aqueles que não tem foi uma complicação direta do vírus então essa aqui é o nó que vai ter que se evoluir para construir assim alguma forma de tradição alguma forma de trabalhar e piora quando você identifica 70% desses óbitos aqui não desses três mas daqueles 300 são de SVO ou seja eles passaram despercebidos por quaisquer serviços de assistência ou de vigilância tem a preocupação também quem trabalha com verificação de óbito de contaminação de amostra então quando você faz a avaliação do outro trabalhar com bisturi bisturi em mesas limpas porque às vezes o mesmo bisturi para mais de um cadáver está morto para usar o bisturi não enquanto também você vai ter falsos resultados resultados cruzados resultados de emergência de mesmo paciente mesmo amostra com laboratórios diferentes e o principal resultados pendentes e investigações completas então como eu disse é uma rede é um sistema que faz essa investigação não é uma pessoa é muito fácil ter uma equipe com a força da arefa que reviso todos em duas semanas eu reviso tudo isso aí com a força da arefa mas o sistema é responsável você tem que manter o sistema funcionando então isso aqui demora um certo tempo até porque eles têm além dos óculos vivos a vigilância e o controle das doenças para trabalhar aí aqui uma frase todos nós falamos isso eu falei também agora eu não falo mais é que Chico não mata a gente falava antigamente aqui foi uma fala para não chegar a falar do Brasil aqui foi uma fala do presidente da Colômbia que é outro país que olhou muito e é muito bom o material da Colômbia no dia que ele falou ele tem 40 óbitos aparecendo no pé dele então mata sim certo e tem muita publicação que fala isso aqui é uma publicação da Índia que eles comparam o óbito esperado o óbito real e o óbito esperado então e o cenário de Chico Munha então a barrinha preta é Chico Munha deixa eu ver o que é é a morte real a branquinha é morte esperada e essa linhazinha é Chico Munha veja aqui estava tudo simpético com relação boa quando entrou Chico Munha no Senna Chico Munha entrou na Senna então ampliou a mortalidade não ampliou quase Chico Munha não estou dizendo que foi o Chico Munha mas houve uma correlação temporal entre o aumento da taxa bruta de óbito ou seja e por que ninguém disse que Chico Munha mata? porque esses óbitos aqui estão nesse cenário dos pacientes sem sintoma de Chico Munha e não foram notificados ou detectados enquanto Chico Munha eles morreram isso aqui foi uma base de dados secundária você cruzou base de óbito e base de Chico Munha então é mais assim porque vale a pena todo o serviço fazer toda a pesquisa pegaram esse artigo e fazem a cirurgia ali a reversa vocês vão começar a Chico Munha ou não tomar a reprise não comecem vê onde tem mais Chico Munha e pega quando saem dados de óbito cruza para ver se esse aqui se repetiu a Colômbia fez se repetiu e outros países fizeram se repetir também então aqui Índia mostrou isso Malásia mostrou isso e aqui é eu acho que a Índia também então assim um dos melhores trabalhos estão na Colômbia e na Índia sobre essa questão de óbito aqui são nossos casos e o Ministério da Saúde investigou a gente teve aquele aumento de óbito pediu apoio do Ministério o grupo da PSUS e eles mostraram alguns resultados foram no primeiro momento vamos dizer que não é o filme a foto é aquele primeiro momento então aquele primeiro momento se repetiu sempre o que aconteceu na Índia aconteceu na Tailândia aconteceu na Colômbia o que aconteceu nos outros cenários então assim não é uma surpresa não é uma coisa inusitada isso de Chico Munha na verdade você teve uma alta incidência aumentou a incidência também de formas atípicas não sei se pode dizer mais isso não é atípico mas de formas graves talvez a proporção seja mesmo mas a base aumentou e aí nós tivemos o que já estava escrito desde 2014 então assim vamos ler também então foi isso a maioria dos casos nessa faixa etária 40, 50, 60 um ponto mais aumenta a idade mais aumenta a maioria dos óbitos na verdade é o tipo de óbito no caso de Pernambuco foi realmente se confirmou a questão da promovidão cardíaca e da diabetes embora toda a literatura destaca a Reinald também mas não quer dizer tem várias coisas nem todo mundo que tem a comorbidade está condenado a ter a complicação primeira premissa que a gente tem observado nem todo mundo que não tem a comorbidade também não está salvo de não ter a complicação mas em geral a maior prevalência segue a regra da interface entre a complicação e a comorbidade o resultado se repete na Colômbia então a investigação que deu óbito na Colômbia vale a pena olhar o site do Ministério da Saúde do Instituto de Saúde da Colômbia eles estão bem profundos no trabalho de Chico Munha então aqui vem uma coisa hipertensão diabetes são os mais depois a obesidade e aí vão outros fatores isso é o que esse senhor eu não sei falar esse nome dele aqui elaborou e que o Ministério da Saúde do Brasil o Ministério da Saúde da Colômbia a OPAS o MS o CDC todos usam e valem esse dado realmente como a doutora Regina falou o doutor Carlos e outras pessoas tudo isso aqui aconteceu lá então esperem que você vão ver se procurar baixar certo isso aqui tudo é em maior ou menor prevalência às vezes uma prevalência baixíssima mas outras vezes mais alta síndrome neurológica é a principal a questão cardiovascular é subregistrada porque ela se confunde o pessoal que trabalha com neurologia mesmo quando avalia profundamente acha muito neuroentiótica então tem que crie estratégia de detecção dessas complicações o ideal seria uma notificação imediata um instrumento de notificação específico para isso aí enquanto assim se não se torna no sistema todo de saúde mas que fique isso aqui é o dado do guia que eu vou mostrar a vocês da Colômbia eles não falam nada diferente do que eles já falam para mostrar que a amplitude do conhecimento do chico é bem sincronizada todo mundo está falando a mesma coisa então isso é em bases bem estabelecidas os grupos de risco já falam o neonato menor de um ano e outras pessoas e idosos 50 vezes maior do que a do adulto jovem foi na Colômbia livros para ter no tablet para ter no computador para imprimir e fazer uma postiga esses aqui está sendo atualizado mas ele já muito do que a gente previu estava aqui já escrito em 2014 esse guia aqui também é uma cooperação Opas e CDC ele traz muita coisa interessante e o material da Colômbia ele tem um material de investigação de óbito tem um protocolo de vigilância de chico munha então várias estratégias interessantes aí aqui formas atípicas graves então assim o óbito ele está muito relacionado a formas atípicas graves certo eu até tiraria a palavra atípica mas não sei eu não sei se provavelmente a base nossa foi grande de infectados e aí tivemos 60 mil casos e aí talvez isso tenha impactado é uma interrogação a se responder isso que a doutora Regina já trouxe são os casos dela que a TV Globo 1 ou G1 divulgou essas fotos que estão na foto pública então foi em presente bebês com manchas e bolhas não tem correlação com o professor falinha porque onde tem zika zika rouba protagonismo e até atrapalha as ações das outras doenças você vai apresar os serviços capacitar os serviços todo mundo só quer que é zika zika fica na sua atoria então isso baixa a guarda do sistema para Chikungunya aqui foi confirmado né essas formas atípicas então levaram a um trabalho mais cuidadoso embora o cuidado maior é a promoção da prevenção da exposição da gavida é o mosquito a gravidez toda para o zika e o finalzinho para Chikungunya então está no guia lá do ministério do metade das grávidas pode ter zika ou Chikungunya na hora do parto e quem tem 90% vira grávida então não é assim ah vai grávida não 90% de quem se contamina no final de exceção é a forma grave não é uma transmissão congênita é na hora do parto mesmo perto do parto e se houver isso aí o doutor Regina falou já tem que entrar no leito essa grávida com o suspeito de Chikungunya porque esse bebê vai ter problemas esse guia aqui também acho que eu vou passar para vocês vou pegar o Dropbox e mandar para o e-mail daqui e aí procuram para a Tânia para para divulgar então esse guia aqui é importante ele traz esses detalhes maiores também da grávida o tempo já está acabando então vamos lá também depois já foi dito esse tomato é o terceiro dia no quarto dia começa e evolui outros eventos que nós tivemos foram as comunicações neurológicas então aqui Guilherme Barré então mesma coisa época virou assim porque foi um Chikungunya que ele teve antes e depois eu vou ler para Guilherme Barré então a comunicação é um processo importante vocês transmitirem para o pessoal da comunicação reunirem agora na fase pré-evento então para fazer uma estratégia de comunicação não é só não é só entender não é só síndrome perinatal não é só vesícula oleosa não é só Guilherme Barré tivemos também miosites rapidobiólise tivemos também aqui essa essa menina de 17 anos tinha outras doenças tinha outras doenças que não era não era menina sabia mas que ela evoluiu com a miosite com funícula Guilherme Barré o trabalho do ministério identificou aqui é uma série de fatores das pessoas que morreram então eles investigaram aqui quadro renal em 18 casos de xibugunha não em dois casos de 18% manifestos neurológicos algumas questões de choque e outras complicações que eles tiveram isso aqui está no site do ministério disponível eu vou passar também para vocês quando você isso aqui a partir do evento nós tivemos um clã Barré e outras síndromes neurológicas em 2015 por causa do Zika aí esse ano nós entramos com a Vigênia na Centenema escolhemos três hospitais de neurologia de referência combinamos por núcleo de vigilância para a equipe de neurologia que eles começaram a notificar então nós temos até agora 104 notificações o universo é bem maior é uma vigilância que está em construção não tem definição indicada para isso eles estão muito focados na vigilância da polio tem que negociar com as equipes e então o que eles sugerem é que se trabalham com as suas vigilâncias aqui nela quem puder trabalhar com a vigilância de imunoglobulina acompanhar o uso de imunoglobulina nas farmácias a curva que é a partir da uma de imunoglobulina é uma fonte de detecção de casos de insínio neurológico a mais prevalente é a glambarré mas ela não está sozinha certo ela é quase metade dos casos mas ela não está sozinha aqui a prevalência das outras e não é chique ruim é só que causa isso quando a gente avalia isso lembrando a causa a posibilidade não confirma a hipótese agnóstica se é uma tricidermia há uma co-circulação de vários agentes e atende a suspeita que talvez de outros armobílios lá você não pode ser tão pragmático chikungunya positiva chikungunya não é principalmente se for o IgM então nós tivemos confirmação de chikungunya em 36% confirmação de dengue em 8% confirmação de chikungunya em mais dengue em outros 8% outro descartado de investigação tem outras causas de interesse neurológico também mas com certeza o chikungunya e a interação chikungunya impactam nesse cenário eles vão dizer que são protagonistas mas vamos ser também exclusivamente acusados de que não podemos ficar na zona de conforto sempre temos que desconfiar das nossas verdades eu queria agradecer a nossa equipe pela D. Bob Rosa eu fiz a apresentação mas é um trabalho coletivo são essas pessoas todas aqui algumas na foto em Pernambuco a equipe de arbovirose fica com os casos humanos e controle vetorial de chikungunya e dengue e o que você falia se chama informação educação mas também tem a síndrome neurológica que é outro grupo mas eu achei o melhor porque a carga da equipe de arbovirose é muito grande então é uma estratégia importante tem modelos e modelos depende da carga que você tem de cada lugar mas foi dar esse foco aqui e deixar a equipe de arbovirose respirar para a questão de 8.8.8 então essa é uma estratégia que vimos também em 2017 vamos tentar construir a vigilância de formas atípicas considerando essa dificuldade de que os que tem formas atípicas eu já repeti mais um ano que eu acho isso eles podem ter ou não a definição de caso clássica dos agravos desculpa o tempo que eu passei agradecer obrigado obrigado tchau 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 tchau